Olha, galerinha, vocês vão ver agora o abraço mais lindo aqui do YouTube, viu? Se vocês gostar, curte, comente e compartilhe esse vídeo. Olha, ela tá assim por causa da chuva, mas eu vou chamar. Chega, meu amor. Chega, meu amor. Ela tá vindo. Como vocês estão vendo. Já peguei. Próxima a mais. Ela já quer subir, peraí, viu? Deixa eu organizar, galerinha. Maria bonita já subiu. Chega. Ótimo, meu Deus do céu. É muito amor pra dar, meu Deus do céu. Aqui é mãe e filha, galerinha. É mãe e filha, galerinha. É desse jeito, galerinha. Aqui é assim. É muito amor demais. Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários. E Molena também quer vir, Molena. Tá aceitando, mamãe? Eu aceito minha mãe. Eu aceito minha mãe. É desse jeito. Tchau, obrigado. Tchau, 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 tchau